Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque eu te amo E se eu te chamar, eu te chamar, eu te chamar E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te chamar, eu te chamar, eu te chamar Eu te chamar, eu te chamar Eu te chamar, eu te chamar Só te amo, te amo Ainda me lembro Do milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ir recortar Suas bênçãos eu ir recortar Suas bênçãos eu ir recortar Uma frase Dura para sempre Por isso eu não vou esquecer Por isso eu não vou esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Um, dois, três bênçãos Por isso eu não vou esquecer Um, dois, três bênçãos eu ir recortar Um, dois, três bênçãos eu ir recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ir recortar Suas bênçãos eu ir recortar Suas bênçãos eu ir recortar Um, dois, três bênçãos que não têm fim Perco as contas Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ir recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ir recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ir recortar 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 Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Pensa eu te usar para cuidar Pensa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Pensa eu te usar para curar Pensa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Pensa eu te usar para cuidar Pensa eu te usar para salvar E quando eu te ouvir E quando eu te uso É o mundo Mas se outro dia Eu te ouvirás Eu te ouvirás Onde eu te colocar Tu brilharás Não deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Não deixa eu te usar Não deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Não deixa eu te usar As muitas gerações Rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que em ti se foram E os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o exalto Teu nome é o exalto Teu nome é o maior Teu nome é o exalto 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 Todos são os tronos e domínios, governos e poderes Que o nome é sobre todos e os anjos são Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo grande Santo, se é o rei dos reis Santo, tu sempre serás Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Quem nunca chorou aos pés da cama Quem nunca aclamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos seus Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos em nome de Jesus vão se realizar Os ossos secos hoje ressuscitarão E se os teus cargos se espalharam pelo chão Deus faz um rei dos teus cargos de Deus vem com outro que traz restauração O que se encontra morto O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Então profetiza E se os teus cargos de Deus vem com o rei dos teus cargos de Deus vem com o rei dos teus cargos Passa a ter vida Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Sofetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então, profetiza Então, profetiza Então, profetiza Outros me conhecem Só te ouvir falar Alguns são de pé E outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou a Kenny que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo O pão da vida de eu vá Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido Mais conhecido como Yeshua O pão da vida de eu vá Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero ver ação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade 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 Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e o céu É a tua alça e morre para me julgar É o ar que eu resfrio Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E manifestarás Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, Há um lugar onde eu ouço ao Teu Espírito, Há um lugar de vitória em meio a guerra, esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga. Já a inconstância não me domina, Há um lugar onde minha fé é mortalecida, Há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se aportam, Há um lugar onde os seus medos não te dominam, Há um lugar onde os seus medos não se apontam, Há um lugar onde os seus medos não se aportam, Se você sabe, diga. Esse lugar é do Senhor É do Senhor Esse lugar é do Senhor Eu descobri Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Aonde você pode encontrar a paz Aonde você pode encontrar a paz É do Senhor Esse lugar é do Senhor É do Senhor É do Senhor Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim E o Senhor está cuidando de mim E o Senhor está cuidando de mim E te adorar Eu quis sustentar E te adorar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Não sigo mais pelo entre milhares E milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Milhares e milhares Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e o que mais Lava-me E refrigera minha alma Restitua Então esse é o mesmo que você vai clamar ao Senhor Se eu destacou os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Ame, grite se for preciso Dizendo o Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derramou o teu aceite em minha dor O sarame, Deus O sarame, Senhor O clara e cante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao reclamar Criar com que o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta ao que é meu Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu aceite em minha dor Restitui Me leva nas águas Me leva nas águas tão vivas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta ao que é meu Restitui Restitui E me leva nas águas tão vivas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui Restitui, Senhor Restitui Restitui, Senhor Restitui Juntos da Lua Fruosa Descer E no fogo do Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua vitória. E no fogo do Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória. E no fogo do Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória. E no fogo do Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória. E no fogo do Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória. E no fogo do Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos 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 a Tua glória. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Estou em casa, Ele está na mesa Ele nos observa, sabe que o esperamos E a partir do pão, nos nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ação da Tua voz, nos nossos corações Queimam de amor, queimam de amor E a partir do pão, nos nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ação da Tua voz, nos nossos corações Queimam de amor, queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Ação da Tua voz, nos nossos corações Queimam de amor, queimam de amor Ação da Tua voz, nos nossos corações Queimam de amor, queimam de amor Queimam de amor, queimam de amor E a partir do pão, nos nossos corações Queimam de amor, queimam de amor 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 Quem não te parou Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí